No corner vermelho, o atleta Ronald, da Academia Espaço Combat de Uruara e no corner azul, o atleta Pedro Paulo, da Academia Tichibu, aqui de Altamira. Acaba, um macho, um macho, ele fica em cima, vai em baixo. Vai, isso, agora vai em cima. Vamos lá. Vamos lá. Tirei pênalti. Bora pênalti. Vai em baixo. Isso, bate em cima, vai em baixo. Tem um gênios, tem um gênios. Traz pernas, vai, vamos lá. Vamos lá, vamos agir nossa perna. Agora pode deixar sem resposta. Boa noite. 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 Parabéns meninos Vamos à próxima luta